Como é que vocês chegaram, não é na peça, ou no espetáculo, ou nessa parceria, cegos, mancos e loucos? Como é que foi esse início e como é que funciona essa parceria sua? Foi antes que você gravou o Dia Estonelar, junto com o Mamonas? Foi. Fizemos pouquíssimas apresentações. A gente se conheceu, já se gostava, um admirava o outro, mas não tinha pensado em fazer nada junto. Não, ainda era assim, eu admirando o trabalho dele, ele admirando o meu, mas nunca tínhamos pensado em fazer nada junto, não. Não lembro bem o que motivou a primeira vez, eu sei que um dia a gente sentou na casa dele e começou a contar as mazelas dele de cego e as minhas mazelas de deficiência junto. Aquilo já era um espetáculo escrito, quando a gente já assustou, já tinha duas horas que a gente estava rindo daquelas bobajatas. Já estava rolando, já era engraçado, né? Aí a gente aproveitou, eu aproveitei principalmente o título daquele livro dos cegos, surdos e loucos, que o título foi inusitado e maravilhoso, né? A ideia do filme é muito legal, um assassinato testemunhado por um cego e por um surdo. Agora a polícia queria saber o que aconteceu, os bandidos perseguindo eles e um tentando proteger o outro, sendo um completamente surdo e o outro completamente cego. Aí eu gostei daquela situação, foi, uai, cegos, mancos e loucos, já achamos o nome. E quando decidiu o nome, a gente sentou para fazer o roteiro, num dia só saiu três horas de show, a gente escolheu uma hora e pouco para fazer o show e acabou. E eu trouxe dois, porque a gente vai fazer o show, tem mais ou menos um esqueleto. Só que eu vou lembrando outras coisas, aí o público vai tendo aquela manifestação, aí a gente sai do texto toda hora, é cinquenta por cento. Hoje o show é uma delícia, porque a gente fez aquela primeira vez bem roteirizado, ele lembrando bem das histórias dele, eu lembrando bem das minhas. Tinha mais gente também, que tinha o Everton participando também, tinha o Nessa Capitinga, o César da Capitinga participando também. Esse segundo, nós dois mais enxutim, ficou aquele negócio muito gostoso no palco, um contar uma história, o outro contar outra, depois a gente permeia com a musiquinha, foi ficando bacana. Depois nós ficamos safados. É aquele negócio de não contar para o outro tudo que vai contar no show. Aí eu vou ao show com a intenção de divertir o Magelo e deixo algumas histórias para contar só durante o show e ele vai com o mesmo intuito de contar algumas coisas para mim só durante o show e a gente improvisa muito com isso e é divertido para os dois. Porque nenhum dos dois sabe o que vai sair. Isso é, proporcionalmente, o que o Chico Anis fazia na escolinha do professor Raimundo, que tem erros e palavrões na escolinha e também no Chico City. O que é que o pessoal que eu trabalhei com eles teve o maior privilégio, que eu tenho todos eles como meus... Com os meus... Mentores, né, professores. Mentores, professores. E... Perno que a mais da metade já morreu, Ave Maria. É, nós estamos vendo. Eles falaram com o Magelo, só falta você. Falei, sabe, ó. Brizola. Misericórdia, tá amarrado. Aí, o que que acontecia? Eles falaram, Magelo, a gente gravava um escolão e depois editava. Só que, como não tinha craque, eles que eram craques para ficar rindo, tinha vezes que eles ficavam meio cansados. E aí estava meio frio. O Chico Anísio, sabendo disso... Senhor Rolando Lero, amado Médio, por que que o senhor não vai? Aí falavam baita palavra. Aí o pessoal ria, ria. Espantava o som, ficava todo mundo animado de novo. Aí o pessoal voltava a ficar animado. Você viu que o Chico Anísio, assim, é um gênio instubstituível. Além do mais, não tem nada melhor do que um palavrão para certas coisas, né? Você dá uma martelada no dedo, você vai falar o quê? Ó, martelinho em fé das unhas. Inevitavelmente, você errou o alvo e vai acertar a cabeça do meu dedo, martelinho em fé das unhas, mãe. Enquanto você não falar um palavrão, a dor não passa. Você vai picando, picando. Ó, chegou dois minutos.